E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de The Witcher 3. Bom, vamos estar aqui então curtindo nossa campanha? Bora lá. Bom, agora a gente está na missão das ilhas, Ilha da Neblina, e a gente tem que pegar alguns amigos para ajudar na batalha. E eu escolhi aqui a missão Invelem, que é só uma coisa, que no caso é só para falar com a Keira. Aí depois eu provavelmente vou vir aqui para Nilfgaard e falar com o Emhyr. Depois eu venho para Novigrad, falar com Zoltan, Roche, Dix, Tritrix. E por último, Skellige, porque em Skellige a gente vai ter que fazer essas duas missões aqui ainda para poder continuar ela. Aí depois que a gente terminar tudo isso daqui, a gente vai ter que vir aqui e fazer a missão em Skellige. Então eu já vou estar lá em Skellige, então eu já aproveito e já faço tudo. Tá, então vamos lá. Vou fazer isso daqui Invelem, falar com a Keira. Bora lá. Deixa eu vir aqui fora, fazer o Fast Travel, né, porque senão vai... Mano, não tem nem como não fazer o Fast Travel, se... Se é louco. Olha, cadê meus itens? Estão desequipados. Se é louco, já pensou? Já pensou alguma coisa vem me atacar e eu estou sem as armas? A gente tem que descer muito, muito, muito. Bom, quando eu chegar lá em Invelem eu volto aí o vídeo, então até daqui a pouco. Beleza, chegamos aqui então em Invelem. Então vamos lá. Conversar com a Keira. Sendo que tinha umas missões, né, com ela. Que era o negócio lá da lâmpada mágica, que a gente tinha que ir até um certo lugar. A gente acabou não indo fazer. Eu espero que a gente não precise, né. Porque lá em Skellid, lá os filhos do carinha lá do rei, ele pediu uma missão e que agora é obrigado a fazer. Missão secundária é obrigado a fazer, tipo, ver se pode. Tá, vamos lá. Conversar com a Keira. Geralt, logo quando estava começando a sentir sua falta. Finalmente sei onde a Siris... Quê? Quero levar ela para Kaer Morne. É mesmo? Bom saber. Mas, existe alguma razão em particular para estar me contando isso? Aí ele desculpa. Bem, a Caçada Selvagem vai saber que eu encontrei ela quando eu a encontrar. Eles vão atacar. Quero a sua ajuda para repelir eles. Ah, isso é inconveniente. Quero dizer, eu ficaria feliz em ajudar, mas tenho mais algumas coisas para fazer nesse charmoso buraco de estrum. Talvez, se tu me ajudasses primeiro... Ah, deixa eu pensar nisso. Sabes onde podes me encontrar? Então, aposto que já sabia que eu perguntaria. O que você está fazendo aqui? Deixa eu... Sim. Até mais, Keira. Tá, ela... Ajude Keira a cuidar do seu assunto em Velen. Tá, e qual que é o assunto que você tem aqui? É o negócio lá da... Da lâmpada mesmo? Logo quando estava começando a sentir sua falta. É, acho que é o da lâmpada. Até mais, Keira. Eu não acredito que eu vou ter que fazer, meu. É obrigatório agora? Ó, é muita sacanagem mesmo. Fazer uma missão secundária ser obrigatória. Vamos ver se pode. Então, vai acabar que a gente não vai conseguir fazer tudo no mesmo vídeo. Digo, a gente não ia conseguir, né? Mas... Pelo visto, não vai dar mesmo. Cadê a missão dela? Tá, ó. Esquelic, Esquelic, Novigrad, várias localizações. Velen. É esse aqui. Então, vamos lá, né? Fazer o quê? Uma torre repleta de ratazanas, o nome da missão. Então, bora lá, né? Por que o mapa está me mandando aqui para cima? Esse negócio... Bom, sei lá, né? O negócio quer que eu siga a estrada, então. Olha aí. Olha aí. Dá pra fazer fast travel? Parece que não. Mano, que saco. Então, quando chegar lá na frente, eu volto o vídeo aí, então. Até mais. Gerard, está me ouvindo? Como está indo? Onde você está? Eu tenho que equipar a lâmpada aqui também, pera. Deixa equipado já, né? Quase lá. Esplêndido. Vou entrar em contato de novo em breve. Espera. Esse Xenofox, eu posso entrar em contato com você ou ele só funciona assim? Infelizmente, só funciona assim. Vai ter que copiar na minha intuição feminina. Sua o quê? Minha intuição feminina. Maravilhoso. Pois é, né? Só funciona ela. Só ela pode me ligar aí, eu só posso atender. Mas na hora de conversar, a gente pode conversar de boa. Nossa, meu. Olha essa água, sério. Chegamos aqui. Já tem uns afogadores ali, meu. Que saco. Acho que vou precisar do barco para voltar aqui depois, né? Xenof, já chegou na ilha? Não, não vou precisar matar ele. O seu negócio funciona? Está me ouvindo? O quê? Não estou ouvindo. Ótimo, já quebrou. Nossa, mas que magia mais curta. Sorte que eles são fracos. Você tem que tomar cuidado. Vambora. Lombard. Nem eu vou pegar os itens dele, sei lá O que que vai servir Encontre, use a lâmpada mágica para encontrar fantasmas Olha esses bicho vermelho Já tá zoado minha espada O que que ela fumar Eita, caramba Tá, a gente tem que entrar aqui Subir no segundo andar, não faço a mínima ideia como O que que é esse alar O que que é esse negócio Vamos testar a lâmpada daqui Milhé, temos que fugir, rápido Milhé Milhé, o que aconteceu Eu não sei, está tão quente Estou queimando O que Não Não, pra trás Não me deixe Tá, não abre Como que eu vou entrar As duas portas de entrada Estão fechadas Ah não Ué Estava fechado isso aqui não Onde está aquele nobre? Está por aqui, quietinho como um rato Com a cabeça aberta como uma abóbora pudre Parece mais um mero camponês agora No meio do próprio sangue e merda Não tem nada de nobre nele Foi uma morte rápida demais que lhe deram Deveria ter sofrido Ele não é o fim disso Os filhos podem sofrer por ele E a filha Para o alto O lugar está cheio de ratos Tanto mortos quanto vivos As que estão se alimentando de... Os camponeses não vieram aqui para pedir educadamente Mano, esse negócio A porta abrindo e fechando Sangue Muitos devem ter morrido aqui Gente, abriu a porta sozinho aqui Ela está abrindo e fechando sozinho Qual a chance de ter um fantasma aqui? É válido, né? Muito alto Olha o caramba Olha o caramba Não quero mais ouvir falar deles O pobretão fez a sua cabeça Mais um grau não faz com que os demais sejam corteses Não só eles Meu senhor Os camponeses Eles passaram da porta na torre Nossa, era só isso e eu cortei o negócio no meio Que raiva Então vamos subir Tipo, escalar a torre Escalar não É, explorar a torre Gente, quebrou tudo aqui agora O que foi isso? Ouro Filha de ouro Não vai ser vir de nada para os mortos, não é? É estranho quem esteja aqui O nobre morreu há um tempo Quem é? Mostre-se Tem alguém aí? Quem? Quem é você? Tá, vamos subir mais então Eita Sove o fantasma aqui Passando, derrubando tudo E aí, moça Onde você está? Segou no laboratório no alto da torre? Estou no alto Não tem nada aqui que pareça um laboratório Então não segou no andar mais alto Procure por uma passagem Acho que eu descobri Por que você foi embora? Você dizia que me amava Estou com frio Por que ninguém veio por mim? Não posso sair daqui Não vejo a saída Quem é você? Também quer me machucar? Não precisa ter medo Eu quero desfazer a maldição que toma esta ilha É a sua vez de me dizer quem é você Os outros fantasmas não podiam me ver Eu sou especial Sempre fui Uma beleza rara A filha do Lorde Estas terras Tudo o que se pode ver Eram nossas Eu e a minha família Nos escondemos na torre do mago Para esperar o fim da guerra O fim dos tempos difíceis Não deveria ser para sempre O mago que vivia aqui Quem era ele? Alexander Eu mal conhecia Ele passava a maior parte do tempo Trancafiado na sua torre Ele está morto também Sabe? Eles estão todos mortos Montanhas de cadáveres Mas eu estou aqui sozinha Sozinha Eles todos me abandonaram Mesmo aquele que prometeu que me amaria para sempre Tu também vais me abandonar Se eu puder desfazer a maldição Você poderá sair daqui Diga-me o que aconteceu aqui Os camponeses vieram até a ilha para pedir comida Isso é verdade? Não Eles vieram para roubar e matar Achavam que éramos ricos Acreditavam que estávamos aqui Escondidos para rir da miséria deles Mas nós mal tínhamos comida também Era pouco demais para compartilhar com os que vinham Eles mataram Eles mataram Ouvi meu pai gritar Mas o mago me disse para não deixar que me vejam E para não deixar que entre Ele me deu uma poção Se eu fosse descoberta Eu devia bebê-la Ele disse que tudo ficaria bem Que tipo de poção era? Lembra do cheiro? Da aparência? Eu só lembro que fiquei com medo de beber Não confiou no mago? Na vila diziam que ele mexia com doenças Não curando, mas causando Disseram que ele atraía ratos para a torre Infectava-os com a catriona Só rumores, com certeza Mas eu fiquei com medo Horrorizada de medo E então eu ouvi O meu amado Gra Ele me chamou Eu abri a porta Mas outros correram para dentro Eles se jogaram sobre mim e O seu amado não conseguiu salvá-la Por quê? Eram muitos Deixem ela em paz, ele gritou Ele tentou impedi-los Mas eles só riram Eles te machucaram? Eles me pegaram pelos braços Rasgaram meu vestido Eu consegui fugir e beber a poção E então Nada Veneno? Foi assim que morreu? Não Eu acordei mais tarde Estava sozinha Estava escuro Só que havia ratos Por toda parte Dúcias Centenas E eu Não consegui me mexer Uma poção de sono Os efeitos ainda não tinham passado Você estava paralisada Eles estavam por toda parte Por cima de mim Como insetos O meu rosto As minhas mãos Eu senti rasgarem a minha pele E entrarem no meu estômago Eles me dilaceraram E eu não conseguia nem gritar Eu já não sofri o suficiente Por que não posso sair daqui? Por que não posso sair daqui? Você não foi a última a morrer nesta ilha Encontrei um cadáver recente na torre A ilha é um lugar perigosa As pessoas não deviam vir aqui Eu também quero sair daqui O morto Parecia que um monstro Tinha atacado ele recentemente A torre é o lar de mais alguma coisa? Como eu saberia? Tem um monte de aparições por aqui Eu... Eu as ouço sussurrando todas as noites Não estou falando de fantasmas Um monstro que caça por aqui Você deve ter visto algo Eu não sei Não vi nada Por que pergunta? Precisa me pressionar tanto Deveria ser o meu salvador Não o meu atormentador Pode falar com os outros espectros da ilha? Não, estou sozinha Os outros fazem quando me veem Não sei o porquê Você não tem medo de mim, não é? Não Estou acostumado a lidar com fantasmas No entanto, tenho que admitir Que tem algo em você Você é... Diferente Como posso ajudar? Uma maldição gerada com ódio Me prende a este lugar Apenas o poder do amor Poderia desfazê-la, mas... Quem amaria uma aparição? E o seu amado? Ele também está morto? Raham? Não, ele vive Eu saberia se ele estivesse morto Mas ele fugiu e me abandonou Me deixou aqui sozinha Quem sabe você possa acabar com o poder da maldição perdoando Pode ser que purifique a ilha O seu amado? Quem era? O filho de algum nobre? Não, um pobre pescador O meu pai era contra E muito Ele não nos via juntos Como sinto a falta dele A cada noite ando às margens da ilha para ver a vila Será que ele ainda se lembra de mim? Você disse antes que não pode sair da torre Eu disse Deve ter ouvido errado Acho que não Eu... Eu já não sei É tudo um pesadelo para mim Ao meu ver Você é o foco da maldição Os outros fantasmas da ilha Não têm auras fortes como a sua O meu medalhão começou a pulsar logo que começamos a falar Não sei o que quer dizer, mas... Você parece saber das coisas Você pode ter razão O meu destino está ligado à ilha Sinto isso Quem sabe por que eu seja a herdeira destas terras? Talvez seus laços de sangue à terra Sejam a base da maldição Se for o caso Perdoar Graham Deixar o seu rancor em paz Deve acabar com ela Eu... O amava Estou pronta para perdoá-lo Mas preciso saber se ele se arrepende do que fez Leve a ele os meus ossos Ele deve enterrá-los Essa será a nossa despedida Falarias com ele? Farias isso por mim? Está bem Falarei com Graham Onde posso encontrá-lo? Ele vive na vila Às margens do lago Mas... E se ele se esqueceu de mim? Se ele a amava, vai lembrar E eu quero ajudar Ele disse que me amaria Lembra sempre Vá até ele Vá rápido, por favor Mano, sério mesmo? Uma missão secundária Ah não, é a mesma missão ainda Eu jurava que ia ter uma missão Dentro de outra missão Aí que eu ia ficar Mano, assim Quê? Quem que gritou? Vixe Mais um andar Pronto Leve a Anabelle Até Graham Olha onde esse cara deve estar Deve estar fora daqui Lógico Vou pegar o barco aqui Tem um Fast Travel Aqui do lado Mas é melhor Eu não pegar o Fast Travel não Jurei que eu ia bugar o jogo agora Ele atravessou o barco Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Olha só esse pôr de sol O que você precisa, me deixe em paz. Este é o bruxo, a aberração da natureza. Quero conversar. Está fudo, droga, já disse... Quem é você? Estive na ilha. Sei o que aconteceu por lá. O que você quer comigo? Quero conversar sobre a Annabelle. Annabelle? O que poderia saber sobre ela? Eu a encontrei. Falei com ela. A Annabelle está morta. Ela bebeu veneno e... Eu... eu não pude salvá-la. Você a amava? Sim. Era uma loucura. Eu a amava tanto que achava que conseguiríamos. Achava que ficaríamos juntos. É claro que isso não era do agrado do pai dela. A sua filha e um sujeito simples. O que aconteceu na ilha da Rafa? Precisa me contar. Se quer mesmo saber, foram Millie, Finch e Faulkner. Eles é que juntaram os homens, todos uns grossos, para ir até a ilha para tomar o que era nosso das mãos dos nobres. Eles sabiam que eu era conhecido na torre. Que os servos do Lorde abririam um portão para mim, já que eu lhes vendia peixe. Eles o forçaram a ir junto? Não, eu... Eu... Eu vi uma chance nisso. Uma chance de Annabelle e eu fugirmos. Mas... Tudo foi por água abaixo. Os rapazes da vila... Eles começaram a matar todo mundo. Eles queriam estuprar Annabelle. Foi então que ela bebeu o veneno. O mago deve ter dado a ela. Eu corri até a torre, gritando que queria morrer, amaldiçoando a todos. Não me força a falar disso. Chega, por favor. Você disse que gritava enquanto fugia da torre e da ilha. O que é que você disse exatamente? Eu... Eu não lembro. Queria que eles pagassem pelo que fizeram com ela. Pode tê-los amaldiçoado. Existe uma aura mágica poderosa em Tarrafa. Paixões, intenções malignas, emoções fortes de qualquer tipo podem ativar isso. As suas palavras podem ser a fonte da maldição. Ela bebeu o veneno por causa deles. Não era veneno. Annabelle bebeu uma poção poderosa para dormir. Um mago queria protegê-la. Fazer parecer que ela estava morta. Convenceu a todos. Mas... Isso quer dizer... Ela está... Você disse que falou com ela? Falei com seu fantasma. Quando ela acordou, a torre estava cheia de cadáveres frios. E ratos. Ela era carne quente. Os ratos a devoraram viva. Quer dizer que... Ela estava viva o tempo inteiro? Mas... Não pode ser. Ela estava fria como um cadáver. Eu a sacudi. Implorei que abrisse os olhos. Nunca pensei que... Não é culpa sua. Não há culpa em meu saber. E você não tinha como saber que não era veneno o que ela bebeu. Deuses, o que foi que eu fiz? Se eu tivesse ficado para enterrá-la? Teria percebido que ela estava viva. Poderia ter sido diferente. Ter terminado bem. Se tivesse ficado na ilha, duvido que tivesse sobrevivido. Eu prefiro a morte a deixá-la para os ratos assim. Mas não tem nada que eu possa fazer agora. Aí é que você está errado. Anabelle precisa de você. A alma dela só ficará em paz se você a ajudar. Mas... O que posso fazer? É tarde demais. Enterre os ossos dela. Anabelle deve ser enterrada por aquele que a amava. É o único jeito de desfazer a maldição na ilha da Rafa. Isso são... Os ossos dela? Sim. Me dê aqui. E me deixe em paz. Conte à queira que você fez a... Ah, não. Você desfez a maldição. Tem algum fast travel aqui perto? Tem. Ai, fui na água. Eu acho que alguém morreu. Ela deu um maior grito ali. Estamos pegando caracóis. Vamos. Anabelle não quer um fantástico. Ela era uma bubônica. E agora está livre. Ah, tá. Bom, matou o cara. Agora a gente vai embora. O Zeno está similando. Tá, chegamos aqui até a queira. Acho que agora ela vai ajudar a gente, né, então. Completando essa missão. Geralt, logo quando estava começando a sentir sua falta. A ilha da Rafa está livre da maldição. E você não me contou até agora. Por quê? Eu lhe dei um Genovox. Mas e a maldição? Qual era a fonte? O feitiço estava ligado ao espírito de Anabelle, a filha do Lorde. Para libertar a ela e a ilha, Graham, o seu amado, teve que me ajudar. E terminou bem? Hum. Eu desfiz a maldição. Então a ilha está limpa. A alma de Anabelle está livre. A questão é... Ela era uma bubônica. E Graham está morto. E você não se deu conta? Está perdendo o jeito, hein? Seja como for, a ilha da Rafa está livre da maldição. Isso é o que importa. Estou quase disposta a dizer bom trabalho. A lâmpada. O que você quer fazer com ela? Como disse, pode ficar com ela. Não acredito que vou mais precisar dela, já que a ilha foi purificada. Na verdade, me arrependo de não ter ido com você. Talvez possamos compensar aquele tempo perdido agora. Uma coisa está me incomodando. O quê? Anabelle disse que Alexander estava estudando doenças. Ele mencionou Catriona. Você sabia disso? Todos os magos sabem disso. Alexander era um epidemiologista conceituado. Eu daria qualquer coisa por uma oportunidade de estudar suas anotações, mas ele as guardava zelosamente. Certo. Hora de ir embora. Talvez... Talvez você possa ficar só mais um pouco. Há um pequeno favor que você pode fazer por mim. O que é? Eu fiz um pedido de algumas substâncias de nove grade. O comerciante deveria ter chego aqui ontem, mas ainda não chegou. Pode ver o que aconteceu? O pacote é bastante importante para mim. Por que não? Se ele estava vindo de nove grade, ele deve ter passado por ramo negro. Vou verificar a área. Obrigada. Seria eternamente grata. Seria eternamente grata. No próximo vídeo. No próximo vídeo a gente continua então essa missão. Então pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei, seus favoritos. Compartilhe em suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal C3Tals. Deixa um comentário abaixo também se dá e se inscreva no canal também. Bom, então pessoas, até a próxima. Falou-se! Tchau! 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 O dia bem, velhote, não precisa de desculpas. Acenda as tochas e coloque o artefato no altar.